E aí, rapaz! E aí, rapaz! E aí, mião! Tá de boa, mano! Beleza, tio? Tira, 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 tira! Peraí, 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 peraí! Deixa eu tirar foto aí, moleque, beleza? Tira aqui, vai, vai, vai! Sobral na diagonal! Tamo junto, moleque! Boa ou não? Pode tirar o... Pode ter, vagabundo! Cê é louco! Cê é louco! Gostoso! E aí, vião! Já já eu encosto, moleque! Já já eu encosto! O churrasco! Vai ter, vai ter! Vai ter! Vai ter! Vai ter! Vai ter! E aí, moleque, beleza? Bom! E aí, moleque, moleque! E aí, tio! Deus do comando! Moleque, tá muito lotado! E aí, moleque! Foca, não! Ele deu um tapa no outro ali! Oh! Vamos ver ali, nossa, tá muito lotado, mano Mano do céu, onde que eu fui entrar, cuzão? No fluxo das universitárias, né, mano? Não sei se tá ligado, o maior fluxo do Brasil, caralho Vai chegar em casa assim, ó Eu quero passar Vai junto, ó, cê brigou Bozina? A lusina não tá funcionando, mano Agora que eu descobri Que merda, hein? Sabia não Pub de Holândia Como que é o nome desse pub aí? Como que é o nome desse pub aí? Como que é o nome desse pub? Lero Lero Deixa eu ver, deixa eu ver Lero Lero Aí ó, o pub Lero Lero já Lero Lá em Holândia, você vai ver esse cu lá Um dia você consegue, amigo Vai na festa Um dia vai Um dia eu consigo Nossa, é isso a loira aqui, cuzão Olha essas duas loiras aqui, mano É loira pra caralho Tem loira pra porra Aí, firei E aí, moleque, beleza? Mano, muito lotado, velho E eu tô suando, hein? Ah, você é bichão mesmo, hein, doido? Mano, eu tô com a mão suando Eu não tô conseguindo nem acelerar aqui no bagulho Tem polícia no final da rua? No final da rua? Ou descendo lá? Descendo Ah, beleza Moleque, cara do céu É nóis, é nóis Eita porra Tá caindo Travou Travou as rodas do bagulho Mano, o sol na cara que é foda, tio Cara, né, tá tentando aí Tamo junto, tio Tamo junto Rapaziada O que que é isso aqui, rapaziada? Vai, vai Mexer a chave no outro Travou, rapaziada Travou, travando Vamos, pôr, rapaziada A gente vai Que que é isso aqui Vamos, pôr, rapaziada E aí? Vamos, pôr, rapaziada Vamos, pôr, rapaziada Vamos, pôr, rapaziada É o funk da Xoxota Funk da Tua Via Funk das Universitárias Caralho, molecada Que fluxo é esse, tio? Eu não vou parar de gravar, mano Tá gravando ainda O tempo tá rodando aqui na telinha da câmera? Isso é foda, moleque E aí, irmão? Beleza? Já vou lá comprar aquela bebida ali pra dar tela azul no bagulho, hein? Beleza, irmão? Tamo junto Goal 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 Aê, moleque É Tamo junto É nóis, você tá forte hein jovem? Beleza tio? É nóis É nóis É Selvagem? É Selvagem? Nossa senhora Já depois, depois, depois Ô Mike, corta o giro dessa porra É isso O recado tá foda pra passar hein mano O bagulho tá muito lotado tio Manda um salve lá e é nóis essa porra Tamo junto Rapaz esse rolê que eu já arrastei a mina na garupa Mandei ela descer E nós cortando giros, caralho E aí moleque Ô Desapareceu viado, caralho Eu quero parar a moto agora mano, tá quente Dá um salve pro Thales aí Thales Matos Thales Matos tamo junto Já mandei É nóis Nossa senhora, que calor da porra Quanto tempo que tá de vídeo? Quanto tempo que tá de vídeo? Quanto tempo que tá de vídeo? Olha aqui Olha aqui porra 21 minutos É isso aí galera, vou terminar o vídeo por aqui mano Porque eu tenho que estacionar a moto, tá ligado? Já tá muito grande É... Vou continuar na parte 2 pra vocês, tá ligado? E até o próximo vídeo hein, valeu Fui